Que isso rapaz, quer sair do vídeo? Tá, vamo lá Então galera do Youtube, eu sou o Danger Eu tô aqui pra falar com vocês a respeito desse canal do Youtube Que ele aparenta tá um pouco parado Então eu vou ativar o canal do Youtube Vou começar a postar semanalmente agora Começando por esse vídeo, então se inscreve no canal Dá like no vídeo, que o canal vai vir quente Vai vir cheio de novidade Então esse é o primeiro capítulo de um programa que eu vou fazer agora Aqui no Youtube, que vai chamar Tune Tours E ele vai ser basicamente Um pouco das tours que eu faço pelo Brasil, pelo mundo Pra divulgar as novas músicas Então esse é o primeiro episódio É nóis E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri